O Vinícius era um grande cavaleiro, era uma pessoa generosa, amigo dos seus amigos, então ele era um lorde, sabe? Ele não falava mal de ninguém, o Vinícius era muito discreto e era uma pessoa ótima. Você sabe que parceria é um casamento sem sexo, então tem ciúme, tem briga, um diz que o outro está chato, um diz que o outro está velho, mas eles eram verdadeiramente muito amigos. Quando Vinícius morreu, Baden ficou, como ele mesmo dizia, órfão. Baden ficou fazendo música com o Vinícius durante muito tempo. E depois ele foi fazer música com o Paulinho Pinheiro e Vinícius ficou bravo. Vinícius ficou bravo e falou, pois é, está fazendo música, porque o Paulinho era muito novo. Está fazendo música com aquele menino, o Paulinho Pinheiro. Mas aí depois também ele conheceu a letra do Paulinho, conheceu as coisas que o Paulinho fazia, conheceu o valor do Paulinho, brigou menos, mas o ciúme ficou. Até que encontraram de novo em Paris e fizeram um samba que chama Queixa. Aí ele deu uma amansada, sabe? Porque foi uma parceria depois do Paulinho. Eles tinham muita cumplicidade. Então, quando o Baden saía com a música, mostrava para ele a melodia, enfim, o Vinícius, porque o Baden mais ou menos sabia a letra que essa música teria, só que ele não tinha as palavras para fazer. Então, quando ele apresentava para o Vinícius, ele já apresentava e dava para ele uma certa imagem. Eu penso nisso aqui, assim, assim. E o Vinícius vinha com a letra que casava perfeitamente. É uma valsa que o Baden fez, apresentou para o Vinícius, que chama Valsa Sem Norma. Mas as palavras não têm som nem cor para dizer do grande desencanto de te amar em prantos e te amando em prantos cantar novos cantos proclamando amor.